Olá, alunos do segundo ano da cidade de Peró. Hoje eu vim trazer uma aula um pouco diferente. Nós vamos deixar um pouquinho o livro essa semana, porque estamos com um assunto muito urgente para resolver. Nossa cidade está precisando da nossa ajuda. E a ajuda é aquela ajuda que será muito importante, principalmente dos alunos do segundo ano. Vocês, com certeza, já ouviram falar, ou até mesmo conhecem alguém que pegou a dengue, que foi picado pelo mosquito que transmite essa doença. Então, em Peró, os casos estão aumentando. As pessoas estão ficando cada dia mais doentes, mais pessoas doentes. Então, vou explicar para vocês certinho quem é o mosquito, o que é a doença, o que fazer para... Você pegou, né? Já vai ter que ter um tratamento aí. E, no final, trarei uma notícia boa para vocês. Então, começaremos com uma notícia ruim e terminaremos essa aula com uma notícia boa, ok? Vamos lá, então. Bom, o que é a dengue, gente? A dengue, ela é uma doença que é transmitida. O que é transmitida? Que é passada por esse mosquitinho. Ele parece um pernilongo. Mas, gente, muitas pessoas acham que só porque ele é pequenininho não está fazendo mal algum, que não faz nenhum dano, mas faz, gente. Um mosquitinho desse tamanhinho está atrapalhando uma cidade inteira, né? Aliás, não só em Peróbil, toda a região aqui, todas as cidades que estão aqui em volta. Mas, como nossa cidade, temos que cuidar da nossa cidade. Então, cada um foi cuidando do seu aí. E esta doença, a dengue, é transmitida por esse mosquito que se chama Aedes aegypti. Até aí, tudo bem, né? Então, vamos para o próximo aqui. A doença da dengue não tem tratamento exclusivo. Então, por isso, deve ir ao posto de saúde ou hospital. O que isso quer dizer? Que eu não posso simplesmente falar para você ou para uma pessoa que está com dengue, Ah, tome isso que vai passar. Não. Porque cada caso, cada pessoa tem um tratamento diferente. Tem uns que podem tomar algum remédio, tem outros que não podem. Então, isso daí, quem decide é o médico. Todo e qualquer remédio, gente, para qualquer coisa, quem decide é o médico. Ele estudou anos e anos e anos e anos para isso. Então, sem tomar remédio, se o médico não mandar, hein? Vamos lá. E esta regra serve para adulto e para criança. Sentiu alguma coisa diferente? Um dos sintomas que eu já vou falar aqui? Vai lá, rapidinho para o hospital. Ou para o posto de saúde. Então, mas qualquer coisa, eu vou lá para o posto de saúde para ver se eu estou com dengue? Não. Tem alguns sintomas aí que vai te ajudar a identificar se, possivelmente, você está infectado. Então, primeira coisa. A pessoa fica com febre acima de 38 graus. Vocês, segundo o ano, já conhecem os numerais. Então, imagina. O nosso corpo, a média, que está tudo bem, né? A gente está tudo certinho. 36, 37. Varia aí. Se está com 38, é porque já está com febre. E se está com febre, é porque algo no corpo, no organismo dessa pessoa não está bem. Então, pode ser a dengue. Pode ser outra coisa também, mas pode ser a dengue. Ok? Vamos lá. E o pior de tudo, que se a pessoa não cuidar, a pessoa não se importar, ela pode até morrer. Porque a doença vai piorando, piorando, piorando. E vai acontecer o pior. Né? A pessoa, além de ter febre, tem dor nos olhos, dor de cabeça, mal estar. Ela não fica se sentindo bem. Falta de apetite. O que é isso? Ela fica sem vontade de comer nada. Então, se ela não comer nada, ela vai ficar ainda mais fraca. E o pior, ela come alguma coisinha, dá enjôos e vômitos. Ou seja, o que ela come, ela vomita. E não é nada legal vomitar, né? Então, outra coisa. Manchas vermelhas pelo corpo. Se você não bateu, se você já não tinha essa mancha, e começou a surgir algumas partes avermelhadas no corpo, meio estranho, pode ser dengue também. Pode ser outra coisa. Mas, se tiver com tudo isso, corre lá pro hospital. Ou pro postinho. Aí, a pessoa pega a dengue e acha que vai ficar um dia só com todas essas dores? Não, meu povo. O corpo dela começa a desenvolver todos esses sintomas, todas essas dores, e permanece até 10 dias. Agora, imagina vocês, 10 dias com todas essas dores no corpo, dor no olho, com ânsia, comendo pouco, vomitando o que come, com febre, com todos esses problemas. E digo mais, tem mais notícia ruim aí. Além dos 10 dias, pode piorar, pode aumentar esses dias. Tem pessoas que levam aí quase um mês pra se curarem. Então, eu aconselho a combatermos esse mosquito. Porque não tá fácil. Mas, e aí, ó, aqui eu coloquei pra vocês uma frase. A cura é espontânea. O corpo vence a dengue. Como isso? Se a pessoa fizer todo o tratamento que o médico mandar, que o médico orientar, vai melhorar, aí o próprio corpo vai reagindo, vai melhorando e vai vencer a dengue. Mas, pra isso, também tem regras. Também tem algumas coisas que precisam ser feitas para que o corpo consiga vencer. Uma das regras que, além dos remédios que você vai ter que tomar, das orientações do médico, você vai ter que descansar bastante. Essa é a parte boa. Mas, apesar de que, se você está descansando, mas o seu corpo está com dor, então, esse descanso não vai ser tão legal. Mas, pelo menos, você precisa ficar ali, quietinho, guardando suas energias para quando o corpo melhorar, aí sim, você sair, brincar, pular, estudar, fazer um monte de coisa. Ok? Mas, enquanto isso, vai ficar lá, sentadinho ou deitadinho, esperando as coisas melhorarem. Isso aí é repouso. Outra coisa, ingerir bastante líquido. Então, ingerir bastante líquido não quer dizer só beber água. Tá? Por isso que eu coloquei essa frase aí. O que é ingerir? Você colocar para dentro do seu organismo. Então, se eu colocasse aí, beber bastante líquido. Mas, é claro que beber vai ser líquido, né? Tem como a gente beber arroz, por exemplo. Beber, sei lá, feijão, bolacha, né? Então, tudo que a gente bebe é porque é líquido. Por isso que eu coloquei ingerir, que é o jeito que nós fazemos para colocar líquidos no nosso corpo. E esse líquido não é somente a água. Pode ser também outras fontes de nutrientes. Por exemplo, água de coco, que é muito boa. Tem também o soro. Tem um pozinho, que eu não vou falar o nome aqui, porque é o médico que receita. Porque eu sou professora, eu não sou médica. Então, ele vai receitar esse pozinho, que mistura lá na água. E a pessoa vai tomar também. Ou seja, durante o dia, ela tem que tomar mais ou menos os 4, 5 litros de líquido. Entre eles, esse remédio, pozinho, soro, água de coco, ou a água normal mesmo, se a pessoa não tiver. O importante é hidratar o organismo. Ok? Novamente, eu venho trazer essa frase para vocês nunca esquecerem. Independente se é com dengue, se é sem dengue, se é adulto, se é criança. Nunca tomar remédio sem o médico indicar. Nunca. E o nunca é nunca mesmo. Tá? É nunca, nunca, nunca. Eu vi. Eu. Ninguém me contou, não. Eu li no site da Prefeitura de Iperó, que dia 5 de maio, Iperó estava com 173 casos de dengue. Olha isso, gente. E eu trouxe para vocês o mapa aí de Iperó com as cidades que estão na região. Observem que Iperó, ela não é nem a menor cidade e nem a maior. Ela está médio, né? E olha a quantidade de pessoas que estão doentes com dengue. Só que este número foi lá semana passada, no dia 5 de maio. Hoje já é dia 22, 20 aliás. Então, se você está curioso em saber a quantidade de pessoas que estão com dengue hoje, entra lá no site da Prefeitura, que vai estar lá. O Boletim Epidemiológico. Tá? Vamos lá. A Prefeitura de Iperó, por meio da Secretaria da Saúde, né? É uma parceria, gente. Para cuidar de uma cidade, tem que ter bastante gente aí, bastante equipes. Então, tem a equipe da saúde. E também tem a equipe da Vigilância Epidemiológica. Vigilância. O que é vigilância? Vigiar. Você ficar atento, você olhar, você acompanhar, você atender, né? Então, tem essa equipe que ela fica monitorando os casos de doença na cidade. E ela fez essa contagem. Eles fizeram todas essas anotações e chegaram à conclusão, resultado de tudo isso, que foi 328 pessoas com suspeita de dengue. Então, ela estava com sintoma, fizeram o teste, mas ainda bem que não era dengue. Só que, desses 328, 175 estavam com dengue. Então, uma parte não estava com dengue e a outra parte estava. E olha os números aqui. 328 pessoas que estavam com suspeita de dengue, né? Alguns não estavam e outros estavam. Desses, 153, então parte desses 328, 153 não estavam. E a maioria deles estavam. Porque 175 é maior do que 153. Ou seja, a maioria dos casos que estavam suspeitando que tinham, tiveram a certeza. Porque uma coisa é você achar que está com dengue. Outra coisa é você ter a certeza que você está com dengue. E a certeza foi a maior, 175. E lembra que eu falei no outro slide que no dia 5 de maio tinha 173? Ou seja, aumentou dois casos. Quando eu fiz essa atividade aqui para vocês, esse texto que eu escrevi, que eu li lá no site da prefeitura, já tinha aumentado dois casos. Então, todos os dias... E talvez se vocês olharem hoje ou amanhã, vai aumentar também. Vai ter mais casos. Todo dia tem mais gente com dengue. E aí? Isso é bom ou isso é ruim? Isso é péssimo, meu povo. Péssimo. Vamos lá. Então, e o que vocês têm a ver com isso, não? O que as crianças aí do segundo ano da nossa cidade têm a ver com tudo isso? Iperó precisa da ajuda de todos. Principalmente das crianças. E vocês estão dispostos a ajudar Iperó? Eu, conhecendo os segundos anos aí, vários deles, eu acredito que sim. Porque se tem pessoas aí que têm boa vontade, são as crianças. Principalmente para vencer as coisas ruins. Para ajudar Iperó a vencer esse mosquito, vamos explicar para todos os moradores da cidade os perigos que a dengue causa. Minha gente, vou contar um segredo para vocês do segundo ano. Quando uma criança aprende uma regra, a maioria segue, né? Maioria. Um ou outro só que... Mas quase todas as crianças aprendem bonitinho. Como adulto, é o contrário. Quando tem uma regra, a maioria dos adultos não seguem. E a minoria segue. Guardem isso. Então, nós, nós, porque eu também faço parte da escola, faço parte da equipe de Iperó, vamos ensinar estes adultos e também essas crianças que ainda não conhecem, né? A como combater a dengue. Como fazer, explicando, como, assim, divulgar todas as informações para que não aumente mais as dengue. O caso de dengue é Iperó. E como nós vamos fazer isso? Cartaz. Você sabe o que é o cartaz? Então, vou explicar. E você vai fazer esse cartaz e vai entregar a nossa escola até dia 25 de junho. Então, tem bastante tempo aí para fazer com bastante capricho. Vamos lá. O cartaz, ele é, para quem não sabe, um anúncio, um aviso, tá? O seu professor e a sua professora vai explicar melhor aí com vocês. Vão te ajudar a fazer isso daí. Mas, para vocês saberem aqui, já irem preparando, pensando, cartaz, gente, tem que ter letras grandes, tem que ter figuras, tem que ser ilustrado para que as pessoas passem por ali, olhem e se interessem para ler o que está lá. E na parte do texto desse cartaz, tem que ter as informações. Então, se nós vamos fazer um cartaz para combater a dengue, tem que ter lá as informações de como combater a dengue. E também, o que de mal ela causa. Porque se ela não causar mal nenhum, as pessoas não vão querer combater. Mas, ela faz tanto mal para as pessoas, então, tem gente que ainda não sabe e precisa aprender. Vamos lá? Vou explicar mais um pouquinho para vocês colocarem essas informações. Vamos pensando aí, ó, num cartaz bem completo. Esse mosquito horroroso, a fêmea dele, bota esses ovinhos aí, que nojo. E esses ovinhos, quando nasce, nasce a larva, que é aqueles corózinhos. E aí, vem a pupa, porque é um coró, uma perninha aí, uma coisa pior ainda, mais nojenta ainda. E aí, ela vai se desenvolvendo e vira um outro mosquito. E esse mosquito vai lá, pica, fica também com a dengue, leva para o outro, leva para o outro, leva para o outro. E isso que está acontecendo. Então, cada vez que vai picando, vai aumentando e vai indo e vai indo. E aí, se o mosquito que está espalhando a doença na nossa cidade, o que devemos fazer? Acabar com o mosquito. E aí, é isso. Então, como? Deixando todas as possibilidades, todos os lugares que ele gosta de ficar, sem ele gostar mais. Ruim para ele. Ele gosta de água parada. Água limpa. Água ali, ó, da chuva, por exemplo. Se não tiver água parada para ele botar, para a fêmea botar o ovinho, ela não vai botar o ovinho, e aí não vai nascer mais mosquitinhos? Para isso, vocês têm que deixar caixa d'água tampada, garrafa, pneus, tudo que está no quintal, lixo, tudo certinho, limpinho e tampado. Para que não fique nenhum pouquinho de água lá, para o mosquito não ir. Os vasinhos de areia, de planta que tem água, colocar areia, que daí a planta vai conseguir usar essa água e o mosquito não. Outra coisa, colocar o lixo. Não adianta deixar o lixo todo aberto, porque se chove, ou se sereno da noite, acumula um pouquinho de água ali, pronto. Já é uma festa para o mosquito. Outra coisa, limpe o seu quintal. Não adianta, meu povo, não adianta. Fazer tudo isso, guardar, fazer as coisas na rua e deixar o quintal sujo. Por quê? Se você fizer um cartaz falando para o seu vizinho dos perigos da dengue, e você não tomar cuidado com isso, a sua família não cuidar do quintal, vai adiantar? O mosquito vai ficar ali. E outra coisa, se o mosquito também for para o quintal do seu vizinho, ele vai nascer lá e vai até a sua casa ficar você aí. Por isso, a cidade toda tem que estar limpinha. Aqui, o mosquito fica procurando um lugar para ficar. Então, como eu falei, se ele não achar lugar no vizinho, ele vai para o seu lugar, para a sua casa. Se ele não achar lugar na sua casa, ele vai para outro, se ele não achar na outra, para outra. Até ele morrer de procurar. E aí é a solução, porque daí não vai nascer mais mosquitos. Então, aprendemos o que é dengue, o que acontece com as pessoas com dengue, o que ela tem que fazer para se tratar, que é ir no médico, rapidinho, e como os mosquitos aumentam. E também como podemos evitar. Tudo isso, né? E para vocês também fazerem o cartaz, né? Bom, até agora, eu só dei notícia ruim. Falei dos casos de peró com dengue, falei dos males que a dengue proporciona aí para o pessoal, todas as dores que podem até morrer. Mas agora vem a notícia boa. Quem fizer o cartaz bem caprichado e participar desta campanha, desta ajuda aí, realmente ajudar a cidade de peró, vai ganhar uma coisa que eu acho que vocês vão gostar. Vai ganhar o tablet. Se o seu cartaz for o mais caprichado, o mais completo, o mais bonito, o que mais traz informações para as pessoas aí, aí você ganhará, poderá, né, ganhar um tablet. E eu tenho certeza que você vai ficar feliz. Então, esta é a notícia boa. A notícia ruim. Nossa cidade está infestada de dengue. A notícia boa. Que as crianças vão ajudar e a criança que fizer o cartaz mais caprichado vai ganhar o tablet. Eu achei essa notícia maravilhosa. Porque com tanta notícia ruim, quando tem uma notícia boa, é melhor pensar nela. Então, se você gostou de tudo isso, corre lá, conta para a sua família, tá? Vai no seu quintal, porque primeira coisa, a gente tem que cuidar do quintal da gente. Para depois, né, fazer o dos outros. Limpa lá, vê se tem alguma coisa de água parada, algum objeto lá, ou lixo. Deixa tudo limpinho. E vai pensando no seu cartaz e faça o seu cartaz bem caprichado com a ajuda da sua professora ou do seu professor. Eu estou aqui, ó, tendo a certeza que vai sair, assim, cartazes maravilindos. E vai ficar, assim, muito informado a cidade de Peró e vamos combater este mosquito. Porque esses cartazes vão ficar lá em exposição na praça. Todo mundo que passar vai olhar e vai aprender, quem não sabe ainda, e vai começar a cuidar do quintal. Então, mãos à obra, segundo ano. Beijos! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.